Música 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 A minha mãe me chamou de bambu, né? A minha mãe me chamou de bambu. Fizinho da bambu. A mãe me chamou de bambu, a mãe me chamou de bambu. o nosso YouTube é nosso canal, nos pagamos pela integração de nós Samsung. Estamos infelizados pelo YouTube, estamos infelizados pelo seu celular, essa é a gente que vai ser gostoso. Nós temos esse nosso canal, com gente, é muito fresco, porque depois de conversar, eles nãodamem, eles não vão fazer nada. Eles já querem conversar. Amém. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.